A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5 No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos Então alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu E ainda por cima os deu a seus companheiros No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães Jesus acrescentou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado Senhor também do sábado Senhor de nossas vidas, Senhor de nossos corações Senhor de nossas leis E Ele põe na frente de qualquer lei O que Ele é, Senhor do sábado E põe também na frente de outras normas As necessidades absolutas Quais sejam as necessidades de fome e de sede E Jesus tem essa lucidez, esse discernimento E nós precisamos aprender com Ele e contar com a sua graça De tal forma que também nós pratiquemos as coisas dessas formas Sem relaxamento Com fidelidade a Deus Mas também com o bom senso Adequado para ir ao encontro das pessoas Respeitá-las A chamada gradualidade O que uma pessoa já é capaz de oferecer O que a outra é capaz de oferecer Certamente, pela minha história Eu tenho que ser muito mais exigente Mas tem que ser extremamente misericordioso Com pessoas que estão em etapas diferentes da vida da fé É palavra de vida eterna